Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Lucas Guimarães, sejam bem-vindos à sessão literária do canal Lucas Guimarães. Hoje é um dia muito especial porque eu irei falar de um ídolo meu, de um cantor excelente, de um cantor que é, na verdade, para mim, o maior artista do mundo de todos os tempos. Para mim, Nelson Gonçalves foi o maior cantor do Brasil de todos os tempos e Frank Sinatra foi o maior artista do mundo de todos os tempos. Ele teve tanto uma carreira linda na música como uma carreira linda e maravilhosa no cinema. Foi um artista completo. Eu acho que eu nem coloquei isso no texto aqui, mas o Sinatra, quando ele ficou um período ali aposentado, dos palcos, ele fazia notas. Ele foi, digamos que, jornalista esportivo por um tempo. E ele escrevia sobre lutas de boxe, enfim, escrevia lá num determinado jornal. Ou seja, o sujeito era indiscutivelmente genial em várias áreas. Explorava tudo que podia ser explorado artisticamente. Então, para deixar registrada a minha homenagem a Frank Sinatra, resolvi escrever este texto. Antes de lê-lo, eu peço a vocês que curtam o vídeo, que se inscrevam no canal, que compartilhem com todo mundo, assim vocês me ajudam demais. Vamos ao texto, então. Frank Sinatra, a elegância em forma de voz. Não estou a fim de escrever sobre a biografia de Francis Albert Sinatra. Tampouco quero falar sobre detalhes sórdidos ou histórias enfadonhamente repisadas. Quero apenas falar sobre Frank Sinatra, de forma livre e despretensiosa. Amo Frank Sinatra, um homem absolutamente fino e elegante, que fez de si próprio um retrato fidedigno dos anos 50, os anos dourados, como dizem as boas línguas. Sinatra reuniu em torno de sua obra os melhores músicos, as melhores orquestras, os melhores arranjadores. Viveu uma vida plena, com o melhor de tudo que havia no mundo em seu tempo. Teve mulheres lindíssimas, como a estonteante Ava Gardner. Viajou musicalmente do swing à bossa nova. Cantou ao lado de Elvis Presley, Tom Jobim e tantos outros ídolos sagrados da música de todos os tempos. Acredito, sem a menor dúvida, que, ao nos deixar, aos 82 anos, em 14 de maio de 1998, a vida não ficou devendo nada a Sinatra. E nem ele ficou devendo nada a vida. É conhecida por todos a minha admiração por Nelson Gonçalves, a quem reconheço como sendo meu maior ídolo a nível de Brasil. Todavia, ao lado da admiração que tenho por Nelson, reservo a Frank Sinatra o espaço de maior artista do mundo de todos os tempos, segundo o meu conceito. Sinatra, não a esmo, recebeu o apelido de A Voz, pela mídia escrita e falada da época. Afinal, sua afinação era impecável e seu timbre grave e aveludado era, e ainda continua sendo, inconfundível. Não satisfeito em ser o maior cantor dos Estados Unidos de seu tempo, Sinatra se aventurou pelo cinema, como todos sabem. Não apenas se aventurou, como demonstrou enorme aptidão como ator, recebendo, inclusive, o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1954, pela participação no filme A Um Passo da Eternidade, e sendo indicado no ano de 1956 ao Oscar de Melhor Ator pela participação no filme O Homem do Braço de Ouro. Sinatra cantou em palcos do mundo todo. Chegou até a cantar no Maracanã, em janeiro de 1980, para uma multidão de aproximadamente 175 mil pessoas. Gravou inúmeros filmes, fez tudo o que quis e só não fez o que não quis. Não obstante, falar de Sinatra é o mesmo que falar de classe, refinamento e bom gosto. Jamais seria possível dizer menos, nem o contrário disso. Sua obra é imortal e uma página belíssima da história musical do mundo. E provo isto apenas com a singela pergunta. Quem não conhece e não se emociona ouvindo My Way? Quem não se delicia com Fly Me To The Moon? Quem não sente a dor do amor desfeito com Angel Eyes? E digo mais, é muito raro uma voz conseguir pintar o retrato de seu dono de forma tão precisa e clara como a voz de Frank Sinatra. Não tem como ouvir Sinatra sem pensar em um homem de smoking, segurando um copo de Jack Daniels, sua bebida predileta, com um requintado anel de ouro no dedo mínimo, num ambiente típico de Las Vegas, como os opulentos cassinos. Enfim, Frank Sinatra foi um gênio, um artista irretocável e único, símbolo de um tempo e de uma arte quase que esquecida nos dias de hoje. Sinatra transitou em todos os lugares possíveis e prováveis e neles deixou sua marca gravada. Passou pela seara da política, da música, do cinema, foi um filantropo e apoiador do movimento pelos direitos dos negros. Foi o retrato encarnado do sonho americano, que cantava na música New York, New York. Foi, por derradeiro, um exemplo do que de melhor houve em termos de artista e de arte no mundo. Por isso, costumo dizer que Frank Sinatra é a meta do que todo artista quer e deveria ser. Uma pena que no nosso tempo não haja nada nem perto em termos de qualidade e genialidade. Quem mandou nascermos no auge da decadência artística? Bom, meus amigos, este era o texto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, que assim vocês me ajudam demais. Fiquem com Deus e até uma próxima.